Vamos aqui então fazer alguns ajustes finais, eu estou vendo que tem algumas partes que estão aqui com a luminosidade muito alta, como a parte do robô, por exemplo, vou clicar sobre ele, não é nem tanto a cor dele, percebam aqui, nem a reflexão, posso até diminuir um pouquinho aqui no seu brilho, mas não vai fazer tanta diferença, justamente ali é o que manda muito, vou deixar um pouco mais escuro, é a luz, a luminosidade que nós jogamos diretamente sobre o objeto, mas se você quiser diminuir ou aumentar, você pode configurar aqui essas lâmpadas que estão já deixando menor ou maior, essa aqui está superior mesmo, deixa eu visualizar qual que é, acho que é a Light 1, vou aumentar um pouquinho só para ela iluminar um pouco mais essa área aqui da nossa lua, deixa eu deixar um pouquinho mais do alto também, Vamos dar um preview no render dessa forma, com um campo de visão maior a gente consegue ver melhor também a textura ali aplicada, percebam que está bem bacana a nossa textura, se você quiser aplicar um relevo, isso eu já ensinei também, até bem simples, bem fácil aí, dá para criar utilizando o Bump, vou clicar aqui então na textura da lua, que é a última que nós fizemos, aqui nós temos então diversas propriedades, entre elas nós temos o Bump, que você pode então utilizar para dar um relevo maior aí dentro do seu objeto, aqui eu posso utilizar uma das texturas já padrões que tem, ou posso colocar também uma imagem que tenha relevo, então se você achar interessante, dar um relevo maior para ela, vou colocar uma imagem ali na pasta, que tenha só para a gente ver, se você não gostar depois, você remove esse Bump, então aqui ó, coloquei essa imagem lá na pasta, vamos ver se vai ficar bacana, vou habilitar ela aqui então com textura, relevo lua que chama, ok, posso copiar ou não para ali, caso você prefira, aqui você pode deixar como Bump mesmo, aqui você aumenta ou diminui a proporção desse relevo, vamos por enquanto deixar padrão, com 20 aqui, vamos visualizar se ele tem alguma modificação visível aqui para a gente, mudou um pouquinho a coisa, perceba que ela aparece em poucos pontos, aqui apenas na imagem, vamos aumentar um pouquinho então a sua proporção, deixar aqui um valor de 50, eu posso utilizar também, além do Bump, como displacement, nós vamos ver nas aulas de textura, um pouco mais a frente ó, que ele fica, ele simula bem pouco, então ele dá um efeito bem raso, vamos dizer assim, nós temos aqui também esse displacement, vamos colocar essa textura nele para que vocês possam ver, relevo lua, ok, olha lá, já aplicou bem mais, já aplicou com muito mais intensidade, então vou ter que ajustar um pouco melhor aqui, vamos deixar com 17 para a gente poder ver, olha como ela já ficou então mais rugosa, novamente renderiza, a renderização está até boa, está rápida por enquanto, então percebam aí que agora ela criou um pouco mais de, vamos dizer, de vulgas aqui no objeto, dando um realismo um pouco maior justamente porque a superfície não é totalmente plana, posso até aumentar um pouquinho, achei que tinha sido muito, vamos testar com 30, aproximadamente ali, isso aí vocês vão também ajustando na de vocês aí para poder visualizar, percebam então que ele está enrugando um pouquinho mais o nosso objeto, vou deixar dessa forma aqui, caso vocês queiram aí modificar mais, vocês podem mudar, fiquem aí à vontade para fazer as alterações, a mesma coisa aqui também na parte de trás do céu, na parte do boneco, no texto, esse texto aqui ainda também não consegui chegar basicamente na cor ali, que é o que eu queria, então posso trabalhar um pouquinho mais ele, isso vai demorar aí um pouco, aqui dá só mais uma mexida nele antes da gente começar a finalizar, aí eu mostro as opções de exportar e renderizar isso aqui, vamos voltar para esse azul, agora um pouco mais escuro e um pouco mais a proporção do branco ali aumentada, vamos visualizar novamente, ok, vou deixar então dessa forma aqui para não ficar tão chamativo, tão vistoso como havia ficado ali anteriormente, aqui nós podemos fazer o seguinte, percebam que eu deixei a câmera um pouco mais afastada, isso aí fica a critério de vocês também, se eu quiser salvar como imagem, eu já mostrei isso, basta eu vir aqui em fill, file, save, rast, que eu seleciono aqui os formatos que eu quero trabalhar, vou deixar como jpeg inicialmente aqui, eu vou salvar na pasta onde eu estou trabalhando, aqui ele já, ele salva na verdade onde está renderizando, ela já vai automaticamente para lá, percebo aqui que ele abre a pasta render, vou colocar aqui, deixar o robô cenário e aqui ele salva justamente na textura que eu havia inserido lá, no tipo de imagem na verdade que eu havia escolhido lá, que é o jpeg, vamos abrir ela aqui para a gente poder visualizar, na pasta render, robô cenário, jpeg, percebo aqui que está justamente no tamanho que nós configuramos para exportação, que foi 1024x768, nós configuramos no setup lá, tem 167kv, está num tamanho aí bem bacana, então temos aí a nossa imagem, como eu tinha dito, a próxima aula vai ser a última aula desse módulo básico, nós vamos fazer uma pequena animação com a câmera, que foi o que eu não mostrei, vamos fazer ela aqui, orbitando, rodando, em volta aqui desse objeto, uma coisa aí bem bacana para a gente estar finalizando.